Eu sou Alberto Caetano Querência que adoramos De alma e coração Quem merece ser amada Pela nova geração Sou Gaúcho Itaquiense Eu sou filho de Santiago Onde os amigos encontram Ganha boa e bate amargo Respeita a hospitalidade Carinho é muito apago Todo rio grande e assim Venham ver o nosso barco Nossa querência é um encanto Assim diz quem a conhece Junto com a gaúcha É que amizade cresce Um fã branco de galpão Qualquer vivente apetece Quem amar uma gaúcha Seu amor nunca esquece A juventude de agora Levará a nação pra frente Pedimos que não desprezem Costumes da nossa gente Seu rio grande do passado Viver eternamente Tanto viva a tradição Nós morreremos contente